Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, o seguinte, estamos aqui novamente com a nossa série de House of Ashes, continuando exatamente do ponto de nós havíamos parado no vídeo anterior. Eu estou, ó, mandando chup-chup numa balinha pra garganta aqui, que a minha garganta está detonada, então se vocês ouviram o barulhinho de chup-chup ASMR, sou eu, tá certo? Se você puder deixar o seu like aí, agradeço imensamente, ajuda demais. E sim, bora lá gente, tá aquele pau nesse carrinho má. Estamos aqui com o Nick. E bora lá, mano. Vamos ver, tem uma barraquinha aqui, ó. Será que vem de churros? Churros? Ah, inspecionar, já vai vir logo o copyright, quer ver só? Tô aumentando o volume aqui um pouco. Sério, mano? Que você vai me fazer olhar isso aqui pra nada? Não. Tudo claro por agora. Se eles nos atingirem, minha melhor guia é que vai ser do chup-chup. Se? Você se sentindo optimista, Lieutenant? Hmm. Eu digo, o colonel poderia perder seu próprio ass se não fosse pentado por ele. Você vê nosso amigo de nosso absente lá embaixo? Se ele? Não, ele vai. Nós estamos encontrando um inimigo que não sabemos nada sobre. Um inimigo de uma grandeza desconhecida, e o seu território é o nosso. É, eu não pedi o apoio aéreo. Mas, mano, eu pensei em fazer a missão meio stealth, tá ligado? Mas, enfim, vamos lá. Eu vou subir aqui porque eu acho que tinha uma outra interação aqui atrás, mano. Aqui, ó, tem uma outra interaçãozinha aqui. Pegou o canecão, botou pro lado. Ok. Tá, vamos pra cá. Cara, tem um barulho muito sinistro de uma aglomeração daqueles bichos aqui embaixo. Provavelmente tem uma quantidade bem grande deles ali. Olha, subida da escadinha. Cara, ele sobe a escada muito tranquilo. Mano, eu acho que eu nunca subi uma escada tão tranquilo na minha vida quanto ele sobe, mano. É muita tranquilidade, véi. Ué, aqui tá fechado. E aí, meu bom, pra onde a gente vai? Ah, gente, se vocês perderam os episódios anteriores, eu criei uma playlist, tá? Então, se vocês acessarem a playlist, todos os episódios vão estar lá. E também nos cards e telas finais, que é aquela tela que aparece, eu sempre deixo pra vocês. Então, vocês têm a oportunidade de ver por ali também, tá? Deixa eu ver aqui. Catálogo de descobertas. Só isso? Ai, não, vai abrir. Tá, eu vou deixar aí, ó, quem quiser dar uma lida. Depois eu vou ler durante a edição. Espero que isso não me mate, porque há uma possibilidade, talvez, da leitura ser extremamente importante. Mas eu não vou ler agora pra gente dar um pouco mais de dinâmica na nossa gameplay. Em vista também que os meus HDs estão peidando pela culatra, que não tem mais espaço pra nada. Então, eu apago um pra botar outro, mano. Tá complicado. Mas eu tô montando um PC novo, gente. O PC novo vai ficar top. Opa, visãozinha, visãozinha. Ah, não é não. R73. Estranho isso de todo tipo assim. Beleza, tem uma marcação, né? Arqueológica, mas por que que eles dão tanta ênfase nessa parada? Estranho. Todos os papéis vão ter uma caneca em cima. Aí, ó. Mary, Dad, Sessu. Tá, são algumas características de alguém que tava... É... Como é que é o nome daquele boletim médico? Esqueci o nome. Tem o nome certo pra isso. Vanhuyten. Achados para a catalogação. Vampires. Fucking knew. Aí, é bom saber, tá vendo? Isso é bom, ó. O espécie me desafia a biologia da forma como conhecemos. Há quanto tempo essas entidades vivem sob o chão? Em que pisamos? Elas despertam com intervalos de alguns séculos para vir a nossa caça? Os acadianos sabiam de sua existência, mesmo que apenas pelas memórias dos antepassados. A forma de Pazuzu é claramente uma representação das criaturas. Minha teoria é de que os ataques delas influenciaram o folclore de toda a humanidade. Caraca, mano. Um mito de U.R. que... Permeia várias culturas. O demônio alado, o sátiro de chifres, o menotauro, o vampiro. É, isso explicaria muito ter... Cada civilização tem as suas crenças e mitologias próprias, né? Mas todas elas têm algo em comum sempre, assim. Tá, beleza, velho. Eu rodei isso aqui tudo. E aí? Ali pra cima ele não abriu a porta. Pra cá, pra beirada? De novo? Mas eu acabei de vir daqui, mano. Ah, aqui é a visãozinha. Aqui é a visãozinha. Tá, o bicho pegou. Tá, uma criatura pegou e quebrou o pescoço dele. Mano, essas visões, elas mais complicam do que ajudam, na real, sabia? Ok, e aí? Deixa eu uma coisa pra cá, gente. Será que é no rádio mesmo? Era, no rádio. Era, no rádio. Vai matar, quer ver? Talvez seja, não, pô. Hummm, hummm... Matou. Agora ele matou. Agora ele matou. Pô, mano. Eita, tá vivo aí, hein, safado? Vamos ficar de olho se ele não tá verde também, né, mano? Vamos ver se ele não tá verde. Que o último que ficou verde. E o Salim? O Salim tá sozinho, né, cara? Completamente sozinho. É, não tá mais. Salim, aguenta. Shhh. O que mais você está fazendo? Moral atualizada, deixa eu ver. Salim escapou dos americanos e reencontrou o Dar. Será que é melhor dar uma dica pra ele? Muito bom, muito bom. O que mais você está fazendo? Não é capaz, não você está fazendo isso. Não, não. Não, não. Nós estamos empratificando aquele que são esses que estão aqui. Você fala isso. Vocês têm ticado. Vocês têm ticado. Você viu essa conversa? Tem uma dica ali. Ele é um homem naquete. Salim. Você está ticado. O cara ainda não viu, mano. Puta, mano. Que merda, hein? Que merda, hein? Ele deve estar doido pra que apareça um. Isso, deixa esse bosta aí pra lá, mano. Fazer a guerrinha do caramba. Ei, rapaz. Mano. Lá vem que tem, hein? Você não quer se acelerar? Não temos muito tempo. Eu pensei que eu poderia tomar um passeio de manhã de manhã. Você sabe, tomar a vista. Rapaz E ele vai né, claro que ele vai Ah meu Deus Ferrou Acertou? Oh my God Pelo menos ele consertou o rádio, tá bom Caraca, vai meu irmão Vai, reage mano Meu Deus Tá, ele copiou, ele copiou, ele copiou Bora mano, pega a cover cara, pelo amor de Deus Isso Sempre recarrega no cover Ah, mata esse bosta mano, deixa ele ser otário, lixo Mas essa AK também tem munição hein parceiro Parece uma guerra de Stormtrooper Putz, lá vem QTR mano, ai papai Ai papai Ai papai Que que é isso Meu Deus Ai menino, 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 você encolha a cabeça, encolha a cabeça Eu não tenho um tiro Eu não tenho um tiro Vá, vai, 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 encolha a cabeça, encolha a cabeça Meu Deus Ah, meu Deus Ah, menino Ah, esse menino A câmera balança muito, mano Eu atirei nele, hein E os bichos lá embaixo, mano Os bichos ficaram doidos por causa de um barulho de rádio 747 mil tiros Ah, tá, eles são doidos ali Pô, cara, mas assim, o cara morreu por causa de um QTEzinha Muita sacanagem, ainda bem que ficou tranquilo O que é 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 Ficou! RACHEL! Que deixou a amiga pra trás! Você está vivo? Tenho alguma dúvida, Marina? Ih, caraca! Ih, ah, matou, mano. Só se o outro cara for muito trouxa ao quadrado agora pra não matar a charada, né? Onde está Eric? RACHEL? Cortou a corda! Ele... Você me largou, você não tinha escolha. Ah, sei lá, né, meu parceiro? Porque tem uns dois, né, na real, né? Mais um pouquinho de ressentimento, só pra... Opa, uma perda, não? Você me largou e me deixou morto! Eu tinha que, ou nós vamos todos mortos. Você tem que entender isso. Calma, não era pra dar um soco também? Calma, era só pra falar. Calma, era só pra falar. Calma, gente, calma. 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 Calma aí. Calma aí. Eu tentei persistir. Solidário, vai. Eu tento esperar feels deira, Eric. Eu realmente fisheria, desculpa. Sempre quão familiar. Sempre quão familiar, isso? Você não tá tão quão cuidada quando você corta Calma. Aquelas coisas entraram nela. Eu vou falar, mano. Eu vou falar a verdade. Clarice foi infectada. Aquelas coisas... Eu não sei como eles entraram dentro dela. Eu não consegui tirar o risco. Eu tive que deixá-la de trás. Você me diz que Clarice ainda está lá? Isso não é Clarice mais. Eu vi ela mudando antes dos meus olhos. Eu acredito. A mesma coisa aconteceu com Joey. Observe ele. Você está acertado? Tenha certeza de que cada golpe aconteça. Tudo bem. Vamos voltar para o templo principal. Os tares voltaram para o templo. Beleza. Nós não podemos perder o generator. Estamos saindo sem ele. Oxe. Eu preciso de ajuda. Nós não podemos deixar qualquer coisa através. Caraca, mano. Eles estão dentro já. Nós não podemos deixar mais dentro. Não importa o que eles estão dizendo. Calma as portas. Eu vou deixar o generator correndo. Nossa senhora. Isso é tudo que nós precisamos. Hum, elas bateram na boca. Esse lugar me importam? Não me importam o suficiente. Será que esse bicho vai acordar, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, imbecil. Não, imbecil. Não, imbecil. Não, imbecil. Oh, meu Deus. Pegue, pegue, pegue. Pegue o negócio, pegue o negócio, pegue o negócio. Uh. Pegue o negócio, cara. Ah. Tudo isso! Tudo isso, cara! Ah, porra! Eles estão indo! As coisa é pior do que o seu rato! Mano, que bagulho dramático é esse, velho? Rachel... Ah, eu apertei puta merda, caramba! Eu apertei essa bosta, velho! Ah, eu apertei puta merda, caramba! Eu apertei essa bosta, velho! Ah, mano, vai se ferrar, velho. Vai desperter essa merda. Meia tranca. Eu acho que agora é o momento em que nós vamos sair. Algumas abdicções? Mano, que trouxa, velho. Ah, ele tá com o negócio do V no braço ali, hein? Olha lá, ele tá com o negócio do V. E aí, rapaz. Parou o Leste. Oh, boy. Ai, ai, ai. Meu Deus, meu Deus. Recuar, atirar. Recuar, vamos recuar. Vai, vai, vai. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Bora, 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 parceirão. Bora, parceirão. Tocou fogo. Vai, parceirão. Vai, 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 vai. Corre, otário Corre, imbecil Porque aquela metralhadora é a véia, tá ligado? Vai que aquilo não atira, mano Sei lá, o troço tá ali parado Quase 100 anos Ih, as bombas, as bombas As bombas, as bombas, gente As bombas, gente, bomba, bomba, bomba As minas, as minas, as minas Pelo centro Pelo centro, pelo centro Eles estão nas paredes Isso, eles estão nas paredes Isso, vai pelo centro Isso, 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 isso Eu lembro que a gente botou no canto Vai, 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 vai Isso, isso, isso Isso, isso, isso isso. Caraca, é tenso o bagulho, véi. Aí, seu imbecil. Caraca, mano. Caraca, mano. É muito tenso, hein? Eu acho que ali, com certeza, podia dar muito ruim. Olha o vagabundo ali, ó. Oh, não, 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 não. Ah, não é muito estranho. Alguém? Olá, mais? Alguém? Não é amigável. Sim, eu posso ver isso. O que aconteceu? Eu morro. Alguém? Alguém é um pouco mais fracas por mim. Isso fazê-me nervoso. Alguém mais, o que o arma pode ajudar a aliviar algumas das reações. Harkun, Vigra-Wesha. Acho que tá assim, hein, parceiro? Tomás Arban! Faça a chamada, colonel. Ahn... Ahn, controles, precisamos da ajuda dele, amarrar. Tá, acho que é melhor controlar esses caras, mano. Se bem que o Salim é parça, né, mano? Ele... 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 O intuito dele não é esse. O problema é aquele imbecil daquele outro cara ali, o Zé Guerrinha ali, ó. Bora, mano. Laga essa arma, vambora. Por que você está ali? Atenção! Não pense nem mesmo. Fala, Jason! O inimigo de nosso inimigo é nosso amigo! Lá, mano! Lá, mano! É isso... Bora, bora, bora! Foda-se! Helpá-los! Eu cobrirá o corredor! Lula! Lula! Dá merda, hein? Isso pode dar muito ruim, mano. Isso... Mano! Ô, cara, você é o único maluco que tá... Mano. Nossa. Vai ter que ir juntinho, vai ter que ir juntinho, vai ter que ir juntinho. Esse cara tá dando uns olhares estranhos, né? Esse cara tá dando uns olhares estranhos, né? Concordo. Concordo. Hum, meu Deus. Nossa, tem muitos aí, cara. Pega o ruim, pega o ruim, pega o ruim. Não! Não! Ajuda, 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 ajuda! Não! Que merda é essa? Ah, ele morre pra esse bicho aí, mano. Ele morre pra esse bicho aí. Lá na visão, é aquele bicho ali. É aquele bicho ali mesmo que ele morre. Pera aí, como é que a gente vai salvar ele? Meu Deus. Pegou, cara. Isso, menos um. Você merece, vai. Não, mano. Deixa matar, velho. O que é que é que eu faço com esse cara, mano? O que é que eu faço com esse cara? Vaza, velho. Sai correndo, irmão. Que isso, cara? Que isso, mano? Ih, aquele cara, mano. Do início. Mano, sai, 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 sai. Rifle. Crucifixo. Crucifixo. Sei lá. Crucifixo é melhor que o rifle, mano. Ah, tá. Tipo, é um crucifixo pequenininho. Não. Era o rifle. Eu achei que era tipo um crucifixo grandão, tá ligado? Salim, é contigo, mano. Olha pro lado, Salim. Salim. Olha pro Nick, Salim. Olha pro Nick, mano. Rachel, olha pro Nick, mano. Eita, pegou. Putz de grilo, mano. Atirar nela. O que tá vindo nela em mim. Puta merda. Ah, foi um segundo, mano. Ah. Foi um segundo, mano. Atira, que desgraçado. Nossa, foi um segundo, bicho. Pegou a Rachel. Ai, meu Deus do céu, Berg. Atira, 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 atira. Correu, cagão? Ajuda, mano. Ajuda, velho. Isso, isso, isso. Taca fogo, taca fogo. Aê. Ah, não. Mas é muito burra mesmo, né, velho. Atira, 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 atira. Atira, mano. Vai deixar? Meu Deus. Gente. Salim. Puta, mano. Usa o bagulho, o bagulho, o bagulho. Meu amigo. Meu amigo. Eric. Vai, Eric. Vai, mano. Pica, qualquer coisa. Pega o bagulho, pega o bagulho. Isso. Taca fogo. Taca fogo. Isso. Nossa senhora. Ainda bem que ele aprendeu que isso aí... Se a gente não tivesse feito aquela autópsia lá e tal, ele não tinha aprendido isso aí, né? Ah, eu acho que a Rachel tá meio zoada e o Salim tá meio zoado também. Caraca, mano. O bagulho foi de zero a cem. Dois segundos, mano. É, esse aí vai virar patinho moído. Isso aí já era. Isso aí já era. Tá, Salim tá ferrado. Rachel. Ela foi... Parece que o bicho botou um chup-chup nela. Ele tava meio que na cara dela assim. O Nick foi jogado pra baixo. Rapaz... Mano, o bagulho foi de zero a cem. Escalonou numa velocidade. Caraca, mané. E na hora do Salim dar arma ali, eu fiquei... Pô, atira em um, atira no outro. Aí eu atirei em ninguém. Não deu tempo. Tá, mas parece que todo mundo tá vivo ainda. E quando ele falou crucifixo, eu achei, tipo assim, que era um crucifixão, tá ligado? Pra encravar no cara, assim. Era um crucifixozinho pequenininho. Mas tudo bem, né? Pelo menos o cara teve fé ali. Talvez ajudou em alguma coisa. Confrontar. Quem que é, mano? Emboche. Confrontar. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Ai, ó. Não quer fazer mal, é. Vamos lá, de boa. Agora é hora de ficar calmo. Eu sou o único que está pegando a arma. Honestamente, eu estou feliz de ver uma cara humana. Eu também. Eu sou o único que está pegando a arma. O seu amigo disse, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Não é sempre verdade, mas se ambos queremos viver, nós temos que lutar como um. A espada e a espécie. Estou muito orgulhoso para o meu sucesso. Mas eu estou indo. Eu acho que por um segundo você está tentando me atravessar. É melhor acreditar em mim. Me siga por um segundo e você está morto. Eu matei vampiros. Você acha que eu estou medo de nós? Tá, vamos lá. Parece que o Salim ficou bem depois do ataque. Um de nós mantém a porta, o outro pode esclarecer. Vá! Você está bem? Ok! O que você acha? Está bloqueado. Eu tenho que encontrar outra maneira. Eu acho que a espada e a escudo não duraram muito, né? A espada e a escudo não duraram muito tempo, não. Eu acho que há um caminho. Eu só preciso esclarecer a minha vista. Faça rápido. Essas coisas podem estar em qualquer lugar. Eu acho que são vampiros. Você tem alguma ideia do que estamos lidando com? Ahn... Falar sobre alguma outra coisa são vampiros. Vou falar, mano. São vampiros. Não é possível. Meu pai me disse que se algo parece como foda e cheia como foda, você não tem que gostar para saber que é foda. Acredite-me, são vampiros. Nós temos que trabalhar juntos para derrotá-los. Sim, está começando a parecer assim. Ahn... Obrigado. É, dos jogos que tiveram dessa antologia... Inclusive, gente, ó. Quem não viu os outros jogos dessa antologia, eu já trouxe no canal. Vale a pena dar uma conferida. Mas dos jogos que eu trouxe, acho que esse tem uns critérios mais rápidos, mano. Tá, vamos ver mais uma vez. Espera aí. Arremessou a lança. Matou o bicho. Salvou o cara. Tá, jogou a lança. Matou o bicho. Salvou o cara. Ok. Então tem que usar aquela estaca ali para salvar ele. Em algum momento. Qual foi a primeira coisa que você iria fazer quando sairmos daqui? Calma, meu filho. Mais um bagulho catalogado. Vamos ver. Pra mim é o... Setenta... Oito. Trinta e dois. Tá. Hum. Tá. Como eu tinha feito a outra vez, gente. Eu vou ter que tirar o áudio dessa parte. Infelizmente. Tchau. E aí... E aí... Ah, as pessoas se transformam mesmo. As pessoas se transformam mesmo. Eu vou bater uma palminha aqui pra eu saber exatamente qual é esse ponto na edição, tá? Pronto. É, eles se transformam, cara. Tudo bem, a gente já tinha visto, né? Mas a parada é bem antiga. O que é o significado desses marquinhos no seu hand? É para honrar os mortos. É a razão que eu ligo. É tão bom a razão que qualquer coisa. É uma razão boa. A única razão. Não, mas eu era isso que tem aí. Não, mas eu era isso que tem aí. Eu acho que você precisa dar a boca de restos. Complicado, complicado. Mano, esses bichos não dão um sossego também. Oh, boy. Vai, 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 vai. Caraca, o bicho é muito forte, né? Muito forte. Tá maluco? Tá, é essa cena aí, é essa cena aí. Ai, para, 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 para. Tá, não é essa cena, não. Mas eu não entendo por que a bala não fura ele e eu, esse espeto, fura. Porque se ele tem uma densidade muscular o suficiente para bloquear um projétil de arma de fogo, sobretudo de um fuzil, mano, o projétil de fuzil, cara, o bagulho arregaça. Mas tudo bem, né? Deixa eu ver. Para cá. Aqui, para mim, está bem escuro. Na edição, eu dou uma leve clareadinha, mas para mim aqui fica escuro, galera. Aqui, para mim, é uma leve clareadinha. Isso pode virar de forma fácil. Se você quiser colocar um 60 anos antiga explosão em sua mão, seja o meu convite. Hum. Ele botou, haha, ele botou, tá, a equipe está alvoroçada, trabalhadores desapareceram em Alley e Bratzlau, mas tem um palpite, ela quer ter mesmo o destino que, ela quer ter que tirar também. Ela quer ter que tirar também. Ah, por isso que tinha aquelas bombas nos pilares, vocês lembram? No início, logo que a gente desceu, tinha umas bombas nos pilares. Deixa eu bater dois palminhos pra saber que é aqui, ó. Pô, na cara, nossa. Quer ouvir uma piada? Deu. Mais uma canequinha. Mais um histórico de paciente aqui, temperatura e pulso, movimento detectado sobre a pele e abdômen. Parece que ela, aliás, estava morta e eles estavam tentando reviver ela, é isso? Tá, chega mais aí, brother. É o Cavernas. O que é que está lá, esses exploradores chegaram lá primeiro. Pega-se, por favor? O que você está fazendo? Você acha que eles ainda estão vivos? Interdiente, interdiente. Essa galera levou foi corda, hein, amigo? E estão descendo, né, mano? Eles estão tentando chegar aonde? No centro da terra, aí chegar lá, encontrou o centro da terra, a lava correndo, aí eles vão fazer o que? Mergulhar na lava. Pra tentar sair num vulcão lá em cima. Eu acho que a iluminação daquele lugar que ele jogou está aqui é parecida com esse aqui, ó, era meio esverdeadão assim, ó. Mais um dia, você vai. Foi em um lugar bem parecido com esse aí, mano. Aquela visão, era um lugar com essa palheta de cor mais esverdeadona assim, ó. Ó, era bem isso aí, cara. Era bem isso aí. E quando a gente estava com a Rachel lá embaixo, a gente via esse treco verde também, né? Será que é Helheim? Só que o Kratos vai aparecer, hein? Esse lugar é o Jack in the Box. Que merda é essa? O que você faz disso? É como nada que eu já vi. Você vê que elevador, Cable? Os exploradores devem ter ido abaixo. Eu não acho que eles conseguem voltar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse cara tá arrumando ideia, hein? Ó, é um lugar muito assim, verde, velho. Mas é burro, hein? Ó, 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 ó a merda, ó a merda, ó a merda. Um horror antigo... Ela se abençoe do seu deslumbre e está fome por sangue. Vamos ver quantos foram caídos em um som. A Rachel encontrou seu caminho para as luzes. Bem feito. Todos são mentes. Mesmo que não se desculpe, as suas vidas ainda se ligam por um perigo. Eu já percebi, velho, agorento. Let's hope nothing unfortunate has perfallen Sergeant K. Those taken by the abyss seldom live to tell the tale. As for Jason and Selim, sworn enemies who cannot seem to bury the hatchet unless that hatchet is buried in a bag. I don't want to seem like an ungracious host, but the time is against us. I'll be here to greet your charges as they cross the finishing line. Or to bury what remains of them under it. Cala a boca, velho. Viu? Quando cai o raio, o velho vira caveira, mano. O velho é bicho ruim. O velho é bicho? O velho é bicho. O velho é bicho ruim. O velho é bicho ruim. Será que... Ah, vai contar o lance do acidente. No Hillbilly Território, o que estávamos esperando? Cantaloupe Caviar? Não exatamente material de aniversário, é isso? Eu me lembro de uma certa coisa... Eu sou obrigado a tirar a música, porque eu já acabei de identificar mais uma música que provavelmente tem copyright. O saco, né, mano? O saco. Mas tudo bem. Vamos lá. Você queria ir para o acidente? O acidente é... relaxante. O que é isso? O cara que me serviu... Eu não sei, ele estava me olhando bastante estranho. Ele provavelmente não consegue ver uma mulher como você em todas essas partes. Especialmente a pessoa que soveu. Ele estava dizendo alguma coisa estranha. Como? Não é nada que deveríamos ir. Não, vamos, me diga. Ele disse que eu nunca vou ser tão feliz como eu estou agora. O que é isso? Você não acredita, você? Claro que não. Você sabe, meu único objetivo, Rage, é fazer você feliz. Não importa onde estamos, o que estamos passando. Eu sempre coloco na sua face. Veja? Eu te disse. Na próxima vez, tudo que você tem que fazer é citar e eu venho correndo para defender a sua honra. Oh. Como a minha própria própria puxada. Semper Fi. Ele sempre significa puxada. Eu sou mais capaz de olhar por mim. Os dois sem cinto, o cara com a perna para cima. E foi assim que ele teve que pôr a prótese na perna. Porque ele tem uma prótese, né? Little Hope, pra quem não sabe, foi o jogo anterior da franquia. Que se passava na cidade de Little Hope. Nossa, deu um corte bruto. Um corte bruto. Jason. Jason, você está aqui? Tá, agora é a Rachel. Beleza. Viva ela tá. Vão. 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 Ihhh, o gadão guerreiro vai chegar? Ihhh, rapa. Eric. Chegou. Puta merda. Oh boy. Ai, caramba. Caraca, que bicho sinistro, mano. Não. Não. Ele ainda protege o cara por causa da patente, tá ligado? É assim, tipo. Caraca, mas não corre, hein, velho. Melhor. Meu Deus. Ah, gente, perdão. Tá um pouco monótono porque eu tirei a música. Vou voltar de novo. Peço até perdão de novo por isso, mas é, infelizmente. Tem que ser assim, mano. Porque assim, tem música que pode e tem música que não pode. melhorou. Por lá! Caraca, o bicho chuta! Cês lembram dele, né, do início do jogo? Correr, ajudar. Vou ajudar, mano. Vou ajudar, vou ajudar o cara. Vamos ajudar, né, velho? Fazer o quê? Independente de qualquer coisa, tamo aí. Fazer o quê? Vamos nos ajudar, todos. Agora, aquela porcaria daquela UV ali, quebrou de vez ou não quebrou? Porque ele fica com aquele negócio, falando que tá bom e que não tá. Aí chega uma hora e o jogo fala, ah, quer usar UV? Não quer. Aí eu não sei se tá bom. Essa praga tá vivassa, não tá? Aí eu vou pegar UV e a UV tá quebrada. Ou então eu boto pra não usar UV, aí a UV tava boa. Eu não sei, entendeu? O jogo tem que dizer se essa UV tá boa ou tá ruim. aí. Aí, 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 aí. Talvez as coisas estão se tornando tão ruim, depois de tudo Em volta lá, oh Obrigado por me olhar Deixa eu ver aí, mano, só para eu ver Ok, vamos encontrar um câncer O que você está esperando? Uma invitação escrito? Vamos lá! A Rachel é bruta É a chegada hora Que situação de merda Ok Eric Você e eu Tivemos algo muito especial Mas foi há muito tempo Um tempo É a esperança Fúria Tá tranquilo, foi Acabou, acabou Isso tudo significa nada se mortos aqui Isso significa algo para mim Vamos ver Vamos encontrar um câncer Pronto, resolvido Na tranquilidade Certo Certo Caraca, isso aí me lembro do Resident Evil 1 Quando a Jill desce O elevador É Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Certo usa na cabeça indica o sacrifício de acólitos, provavelmente para fazer previsões a partir das entranhas. Isso sugere que não apenas os prisioneiros gutos foram mortos. Tábua de batalha, tábua de argila com uma cena de batalhas, os elmos dos guerreiros acadianos sugerem que tenha sido uma batalha entre acadianos e gutos. Que é aquela batalha que nós vimos no início do jogo. E assim é a humanidade, né cara? A humanidade ela sempre viveu em guerra. Impressionante, né? Como o humano adora uma guerrinha. Eu acho que nunca o ser humano vai aprender que isso não leva nunca a nada. Deixa eu dar uma olhada aqui... O que é isso? Um cocoon? Parece que essas coisas virem daqui. Tá, então eles vêm de casoulos, o que não é comum em um morcego. É... Muita informação é só ler o mofo, mano. Não sabe ler o mofo não. Leitura de mofo, tinha que ter aulas na escola. Ah, ele tinha um brilho na mão aqui, cara. Pera aí. Tá, eu não consigo olhar pra mais lado nenhum. Então... Ó, ele... Ou o brilho é ele próprio. Mas ele não tinha nada não, gente. Eu olhei bem ali num... Relógio de bolso. Vamo lá, mano. Não perde a experiência não, véi. Vamo junto. Aqui a cartinha do copyright. Enquanto o tempo desabar, minha esposa e eu seremos... Devo ela isso. O retrato que carrego com o meu relógio é da Mary. Que me lembro não... Tá. Com essa leitura por partes elegíveis. Estaca de barraca. É, ele teve que matar. Três palminhas aqui só pra pegar. Tá, será que é ela aqui então? Ele matou ela com a estaca no coração? Eu acho que é, né? Talvez. Tem uma gororoba verde sinistra aqui. Aquela gororoba. Tem uma textura muito boa não, hein? Tem uma textura meio cagada. Engraçado que esse jogo ele mexe com áreas que tem gráficos super bons. E algumas que tem o gráfico bem mais ou menos. Enquanto o gráfico bem mais ou menos. É, o que você disse. É. 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 É, vai que os bichos são alienígenas. Me parece uma parada assim... Não com características... Somente antigas. Parece algo diferente, sabe? Mano, isso é uma garra, não é? Gigante. O que é isso? É isso mesmo real? Nós estamos sendo julgados. Deus está nos culpando por todos os erros que nós fizemos. Zain é tudo que eu tenho em este mundo. Depois que minha esposa nos deixou, eu lhe dei meu tudo. Eu queria que ele tenha tudo que eu não fiz. Um parente. É uma garra gigante. É. Mas... Meu garoto me fez muito orgulho. Ele vai para Londres. Para a universidade. Ele vai para Londres. Ele vai para Londres. Ele vai para Londres. O moleque rouba, né, velho? Eu o que eu amo muito. Você não tem cara de estrutura alienígena? É a sua consciência clara, Jason? Olha o que eu quero falar. Ele vai contar o lance daquelação. Ele vai contar o que eles mataram as pessoas inocentes. O que é o que eu quero dizer? O que vocês. Tem uma taxa na casa. O que você está fazendo? 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 Globalmente. O que é isso é? O que é isso? Eu queria te para uma mulher. Só falta ser a mulher dele, aí não. F***. Diga-me. Eu pedi... Eu pedi para ela parar. Certo e claro. Mas ela não. Ela só continuou a andar. Eu, uh... Eu fiz uma chamada. Eu não entendi o inglês, não. Ela me escutou, é. Ah, tava com o fone. Isso... Isso... Isso é mal. Eu não estou aqui para honrar os mortos. A verdade é... Minha vida não estava indo tão rápido. Eu saquei a oportunidade de se inscrever. Todos temos nossas razões. Não tem que ser profunda. Profunda, né? Quando essas torres estavam escutadas, eu estava escutado da minha f***. Eu nem nem ouviu sobre isso até uma semana depois. Como é isso para o profundo? Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Se tiver um cara te apontando um fuzil e você estiver com fone de ouvido, na dúvida para, tá? Sim, se tiver... Só para... Ficar uma... Interessante. É um life hack bom. Nós tiramos uma fuga de fuga, eu quero dizer... O que é? Eu posso ouvir o que você está pensando. Nós estamos esperando para algo acontecer. Talvez nós devemos tomar a iniciativa e fazer algo acontecer. Você tem o que? Nós vamos lá dentro, e encontramos uma maneira para machucar eles. Aquelas coisas que tentaram se machucar com a cabeça. Eles tentaram matar a gente. Mas você e eu... Nós ambos estávamos. Começa a acreditar, Salim. Nós vamos sair daqui e ver o sol novamente. É isso que você realmente acredita? URÁ! O que na terra é isso? Hahahaha! É uma coisa marina! Ah! Então... Isso me fez também uma marina? Vamos não ir atrás de nós mesmos, hein? Ok. Hey! O que acontece lá... Eu tenho a sua cara. Nós estaremos juntos. É a única maneira. Você viu o que eu falei? Tipo, ó... Na hora que eles estavam conversando... Cara, a forma com que a luz se dispersava no rosto deles estava muito bem feita. É muito difícil reproduzir uma iluminação daquela ali em engine. Porque isso aí não é uma CG, tá gente? Isso aí é uma cena pré-renderizada. Talvez nem pré-renderizada. Talvez não seja em tempo real. Só que em engine. Não é uma CG. Então assim, a forma com que a luz estava sendo dispersada na pele deles estava muito, muito bem feita. Então esse é um ponto no qual o gráfico é excelente. Mas é uma coisa ou outra vez meio estranha, sabe? Não parece que faz parte da qualidade geral, assim. Ah, cara. Que que é isso? Fogos de artifício de cocô alienígena, mano. Cara, eu acho que é aí que é aquele lugar, hein? Eu já falei isso umas 15 vezes, né? Mas eu acho que agora é aquele lugar da cena. Acho que agora é, mano. Por favor, não venha um quick time event idiota do nada que mate personagem. Por favor, não venha um quick time event idiota que do nada mate personagem. Mas assim, a ambientação geral tá muito boa. Estou perto. Estou perto. Estou perto. Estou perto. muito obrigada por parte do próprio YouTube. Porque o YouTube é aquele negócio. Ele gosta mais de treta. Essas coisas assim. Joguinho, entendeu? A não ser que seja os jogos que estão em alta ali. Tipo, de sempre. Fortnite, Free Fire, aquela coisa toda. Então, se você puder deixar um likezinho para apoiar. Para ver se o YouTube dá uma recomendaçãozinha aí. A gente agradece, tá? Espero de coração que vocês estejam curtindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Obrigado por ter assistido Até a próxima, valeu!